E aí rapaziada, tranquilidade? Ah, não bota na garupa da nossa nave e vem com nós Como é que vocês estão? Suave? Não é inscrito no canal? Se inscreve no botão vermelho aí Deixa aquele like monstro Ativa o sininho aí rapaziada, aí do lado aí Pra não perder nenhum vídeo novo, certo? Pedir desculpa pra vocês aí pela ausência nos vídeos Porque tô tentando evitar postar vídeo de bis Mas como eu tô sem... Só tenho a bis de moto agora tem que ser vídeo de bis, né mano? Às vezes eu pego alguma moto de algum brother pra fazer o vídeo Por exemplo, o Rods91 me emprestou a dele Fiz uns vídeos legais com a moto dele O BRN me emprestou a dele Certo? Agradecer aí aos dois aí O Andy da XJ6 Tenebrosa também Me ofereceu a moto dele pra mim tá fazendo uns vídeos Obrigadão aí Andy Certo? Tamo quase chegando nos 300 mil inscritos aí no canal Graças a Deus mesmo sem a moto grande Devagarinho tá indo Beleza meu brother? Tranquilo? Falou meu E aí Tostei! E aí, rapaziada, eu vou mostrar pra vocês aqui como vocês vão tirar de giro a sua bis. Se liga. E aí, rapaziada, aqui é o seguinte, mano. Aqui, ó, existe um delay, certo? Aqui eu parei ela no neutro pra vocês. Aqui, ó, aqui eu não engatei, ó. Aqui é a embreagem dela, ó. Tá vendo, ó? Ela só engata quando eu dou um toque forte, ó. Viu? Quando eu faço só assim, ó, só um pequeno toque, é a embreagem. Então a embreagem da bis é no pé, certo? E aí eu vou mostrar pra vocês agora como vocês vão fazer isso, pra você poder tirar de giro sua bis, o que você tiver. Você não vai apertar forte aqui, você só vai dar um leve toque, que teoricamente é a embreagem, e vai acelerar. Fechou? Vou mostrar pra vocês aí como é que vocês vão fazer. Deixa eu botar no neutro. Tá no neutro? Não. Tá no neutro. Bora. Taca fogo, rapaziada. Logo, logo nós vamos aprender a dar uns grau, monstro. Fica vendo. Ixi, calma aí, chavão. Esperar os caras passarem aqui pra nós... Meter macha bolado. Aí, ó, rapaziada, ó. Segunda. Tá gravando? Tá. Terceira. Aí eu vou dar uma cortada pra vocês, ó. Se liga. É, moleque, o bagulho é doido. É só dar um toquinho no... No... No câmbio, que ele... Meio que aperta a embreagem, ó. É, moleque, a vizinha é bolada. Então é isso aí, rapaziada. Tamo junto. É, nóis. Obrigado por vocês terem vindo comigo aí nesse rolê... De bislete... E até o próximo vídeo. Teste... Teste... Transcrição e Legendas Pedro Negri